Agora a gente fala da segunda edição do Soletra, que é um projeto de educação, um projeto da Secretaria de Educação de Governador Valadares. O evento foi no Polo de Transformação Digital na região central e reuniu alunos da rede municipal de ensino. Um dos objetivos foi enriquecer o aprendizado da língua portuguesa. A competição foi entre alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental de 18 escolas de Governador Valadares, dentro de uma das cabines estava a aluna Taeme Lilene. Ela representou a escola municipal Realina Adelina Costa. A estudante soletrou algumas palavras de trás para frente. Ela precisou estudar bastante. A gente precisa se dedicar a estudar bastante, porque soletrar a palavra de trás para frente não é fácil, mas se a gente dedicar a gente consegue. Você estudou muito? Sim, todos os dias eu estudei para me enxergar onde eu estou hoje. A competição soletra apresentada por alunos... Pessoal, faz um barulho aí! ...foi transmitida pela TV Educação. Esta professora destaca que a soletração enriquece o aprendizado da língua portuguesa. A preparação foi intensa. Estudamos bastante as palavras, passamos e repassamos várias vezes, e os alunos se empenharam. Eu estou bem confiante. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. O objetivo é testar o conhecimento, incentivar a leitura entre os alunos e, claro, conhecer ainda mais sobre as normas ortográficas. Estamos colocando a nossa educação em teste, né, e divulgando para toda a governadora Valadares, onde a qualidade do que é proposto no projeto educacional das escolas públicas municipais está sendo colocada em prova e com um sucesso tremendo. A gente tem cada hora uma surpresa diferente, cada hora uma descoberta diferente, com esses alunos que estão extremamente motivados. Esse ano, especificamente, nós assistimos para o Polo de Transformação Digital, porque isso aqui é um espaço deles, onde eles poderão vivenciar o futuro, novas tecnologias, novas oportunidades e serem profissionais de sucesso no futuro. A estudante Taemili Lene Silva foi a vencedora da competição. Gabriela Almeida, da Escola Otávio Soares Ferreira, garantiu o segundo lugar. E Gabriel Vitor, da Escola Professora Simone Maria da Cruz, ficou em terceiro lugar.